As tomadas do apartamento da flor são de dois tipos, das antigas de dois pinos e das novas de três. Nas antigas ela usa T e tem gambiarra também. Eu comprei um ferro, né? Daí eu não tinha tomada de três pinos e tive que fazer, aí meu marido fez pra mim. Ele furou aqui com prego. Deu certo? Deu certo. Até hoje não deu problema não, não pegou fogo não. Os eletrodomésticos que ela comprou por último já vieram com três pinos. Eu sei que isso aqui não é o correto, eu sei que eu não estou fazendo a coisa certa, mas eu não dei conta de trocar todas as tomadas, porque tudo é caro. A tomada de três pinos é obrigatória no Brasil desde 2011, mas agora o governo federal quer rever isso. A justificativa é que esse formato triangular que só é adotado no Brasil dificulta a entrada de aparelhos eletrônicos importados. O senhor é exclusivo do Brasil. Ninguém de fora vai conseguir ligar um equipamento eletroeletrônico na tomada nossa e nem alguém daqui do Brasil vai ligar lá fora, se não levar adaptador. O terceiro pino é o que garante a segurança, evita choques e até mortes. O engenheiro acredita que voltar a aceitar os dois pinos é muito arriscado. Por exemplo, você tem uma máquina de lavar, soltou algum fio lá dentro, esse fio bateu na carcaça dela, certo? E se você for encostar naquela máquina, se não tiver aterramento, você toma choque e pode morrer. Se tiver aterrado, essa energia de fuga vai passar pelo aterramento e vai te proteger de um choque. Ou seja, continua de três pinos, mas talvez em outro formato. Exatamente. Outro formato, formato padrão que case com outros, converse com outras técnicas do mundo afora.